Vamos aprender do jeitinho que é na prova. Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje, nossa vídeo-aula é sobre equação reduzida da reta. E se você quiser saber mais sobre geometria analítica, lá no final da nossa vídeo-aula tem uma playlist. Você clica, faz a maratona e vai ficar craque, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, explica isso aí para mim. Equação reduzida da reta tem formato. Esse formato aqui, y é igual a mx mais n, certo? Esse m e n podem vir como a e b. Então, se acostumem, certo? Pode vir m e n, que é o mais comum de vir nos livros, e pode vir também a e b, certo? A e b. Se você perceber, parece muito com a função do primeiro grau, a função afim, né? Então, eu vou sugerir aqui um vídeo muito parecido, mas é de função, mas é mais ou menos o passo a passo que eu vou fazer aqui. Mas o que é importante aqui saber? Esse m aqui, a gente chama de coeficiente angular. E esse n, coeficiente linear. E nosso objetivo é achar o m e o n, geralmente, nas questões, certo? Geralmente, nas questões, eles dão dois pontos, um x e um y, outro x e outro y, para a gente encontrar o m e o n, certo? Vamos ver na prática como é que a gente acha essa equação reduzida da reta? Determine a forma reduzida da equação da reta que passa pelos pontos a, menos um, cinco, e b, menos três, e menos um, certo? Gente, o que é que a gente faz aqui? Olha, eu vou explicar para vocês por sistema, certo? Que é o jeito mais comum. Quando eu tenho aqui a e b, esse cara é o x, é menos um é x, e cinco é y. E aqui é quem? Esse primeiro é x, e esse segundo é y, certo? E o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar aquela equação reduzida da reta, y é igual a m vezes x mais n, lembrando que nosso objetivo é achar o coeficiente angular, que é o m, e o coeficiente linear, que é o n, certo? E o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou substituir o y e o x na fórmula, certo? Primeiro, esse primeiro ponto. Quem é o y aqui? Cinco, né? Aí eu vou substituir. Aí, repito, m vezes o x. O x aqui é quanto? Menos um, então, m vezes menos um. Isso tudo aqui mais n, certo? E aí, professor? Vamos resolver, ó. Cinco é igual... Quanto é m vezes menos um? Menos m, né? Menos m mais n, certo? E aí? Geralmente, eu gosto de deixar as letras para o lado esquerdo, certo? Então, eu troco todo mundo de lado. Se cinco é igual a menos m mais n, então, eu posso dizer que menos n, menos m mais n é igual a cinco, certo? Só fiz trocar de lado, certo? A equação, quem estava do lado de cá foi para cá, quem estava do lado de cá foi para cá. E aí, professor? E agora? Tem duas letras, né? Para um pouquinho e vem para cá de novo. Eu vou fazer agora a mesma coisa. m, y, aliás, desculpe, y é igual a mx mais n. E agora? Agora eu vou substituir outro ponto, certo? Ó, o y é quanto? Menos um. Ó, y é menos um. Substituindo por esse ponto aqui, ó. Igual a m vezes x. x é quanto? Menos três. m vezes x, que é quanto? Menos três mais n, certo? Então, repito, menos um. Faço a multiplicação aqui, ó. m vezes menos três, que dá quanto? Menos três m mais, repito esse mais n, certo? Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu gosto de deixar as letras para o lado de cá. Então, eu faço menos três m mais n igual a menos um, certo? Só fiz trocar de lado. Aqui veio para cá e esse aqui veio para cá da igualdade, certo? Bom, pessoal, agora eu tenho duas equações, essa e essa, e as duas têm duas incógnitas. Quando isso acontece, a gente faz o quê? Um sistema, certo? Ó, menos m. Não se preocupe, certo? Esse sistema vai ser muito fácil de resolver. E sempre vai ser o mesmo passo a passo. Você não precisa se preocupar. E a galera vê o quê? É sistema, já dá um medo, né? Não se preocupe, tenha calma. Então, eu boto uma equação em cima da outra, eu vou fazer pelo método da adição. Quem quiser se aprofundar nesse sistema, tiver com muita dificuldade, ó, vou sugerir isso aqui, certo? O método da adição. Mas aqui vai ser bem fácil, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das equações e multiplicar por menos um. Por quê? Dessa forma, eu corto o n com o n, certo? E eu fico só com uma letra, certo? Então, eu vou multiplicar qualquer uma. Poderia ser qualquer uma. Vou multiplicar a de baixo. Ó, a de cima. Foi mal. A de cima por menos um. Aí, o que é que eu faço? Eu multiplico. Menos um vezes m. Menos um vezes n. Menos um vezes cinco. Quem já sabe, sistema, né? Dá uma adiantadazinha, né? Aumenta a velocidade do vídeo, certo? Ó, menos um vezes menos m. Menos com menos, mais. Que iria mais m, certo? Menos com mais, menos. Menos n. N igual, menos com mais. Esse cinco aqui é mais, ó. Daria menos cinco, certo? E repete a de baixo normalmente, ó. A de baixo é quem? Menos três m. Mais n, né? Que é igual a menos um, certo? E aqui, ó, chavezinha do sistema. Por que você fez isso, professor? Porque m, desculpe, n, m e n, é um quebra aí, quebra língua aí, né? Ó, n menos n seria quanto? Zero, né? Um n menos um n, certo? Zero. Aí sobraria só o quê? O m. Aí ficaria três m mais um m, né? Que é mais que eu sei um, né? Menos três mais um daria menos dois. m. Igual, ó, menos cinco menos um daria quanto? Menos seis, certo? E agora, eu poderia multiplicar por menos um, certo? Já que os dois lá estão negativos, ó. Vou duplicar no menos um. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Aí eu passo em dois dividindo, né? m. É igual a seis dividido por dois, certo? Seis dividido por dois é três. Então, o coeficiente angular, que era o m, deu três, certo? E agora, professor, eu tenho que achar o coeficiente linear, certo? Aí eu pego qualquer uma das duas equações lá do início e substituo o m, que eu acabei de encontrar, eu acho o n. Certo? Então, eu tenho essa aqui, eu quero usar essa daqui. Menos m mais n igual a cinco. Então, eu vou substituir o m por três, certo? Ó, o m deu três, ó. Sendo que aqui tem um menos, aí ficaria três, certo? Ó, o três é positivo. Com esse menos daqui, fica negativo, ó. Mais n igual a cinco, ó. Ó, então, eu vou passar esse menos três para o outro lado, ó. Vai ficar n é igual a cinco. Esse menos três para o outro lado, mais três. n é igual a cinco mais três, oito. Então, achei o coeficiente angular e achei o coeficiente linear. Aí agora, para acabar a questão, ele quer o quê na questão? A forma reduzida, ele quer nesse formato aqui, ó. Ó, então, eu tenho que achar o m e o n. Já achei. Aí, eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Presta atenção. Para finalizar, y é igual a mx mais n. Não é isso? Essa é a equação reduzida. Aí, eu vou e substituo o m pelo m que eu achei, ó. O m que eu achei foi quanto? Três, ó. Três. Eu não substituo nem o x nem o y, certo? Porque eles são variáveis, certo? Isso aqui são constantes. Sempre vai ser três, sempre vai ser oito, ó. Então, o m é três, repito o x e o n deu quanto? Oito, então, mais oito, certo? Então, aqui, ó, é a minha equação reduzida. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se eu te ajudei, me ajude também. Professor, como é que eu te ajudo? Curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Até uma próxima. E aí